Ministro, eu queria pegar carona na pergunta do Fernando, que ele falou sobre revisão de reformas e medidas aprovadas pelo Congresso. Eu queria falar sobre o marco do saneamento. Hoje saiu uma medida que retirou da Agência Nacional de Águas competências para fiscalizar metas das empresas estaduais, municipais e saneamento. Muita gente, muitos especialistas entenderam que é uma medida que tenta, de alguma maneira, driblar o marco do saneamento. Ou seja, empoderando o Ministério das Cidades, ou seja, um agente político a tomar decisões que podem desestimular a participação privada no setor. Eu queria saber do senhor qual é a posição do governo Lula sobre o marco do saneamento. Vai haver algum tipo de movimento para revê-lo? Bom, Fábio, o presidente Lula quer muito investimento no saneamento no Brasil. O saneamento é, primeiro, uma necessidade ambiental, uma necessidade da saúde pública e uma necessidade para a geração de emprego e de renda. Eu diria que as dificuldades do Brasil são, ao mesmo tempo, oportunidades. Oportunidades para emprego, para renda e para ativar a economia. O saneamento pode ser um dos carro-chefe da puxada do crescimento no Brasil. Agora, eu conheço todas as medidas na condição, primeiro, de secretário de Estado, depois de oito anos como governador, todas as tentativas e a tramitação dos projetos de lei que alteraram o saneamento. E, mais recentemente, oito anos como governador, participei diretamente, representando o Fórum de Governadores do Nordeste e do Brasil, do Brasil, de negociações com o Senado e com a Câmara, para aprovação do atual marco legal. Que, muitas vezes, o pactuado com os governadores que detêm as empresas de saneamento no Brasil, as empresas estaduais, não foi, em geral, a versão final votada. De alguma forma, a lei que foi votada no Congresso teve uma mediação e uma negociação com os governadores. Mas, por exemplo, os decretos que vieram depois do presidente Bolsonaro, na nossa opinião, descaracterizaram boa parte da lei e inibiram e impediram, eu diria, boa parte do investimento que poderia estar acontecendo no Brasil. Então, nós vamos precisar, sim, fazer revisão, eu diria, principalmente nos decretos. Agora, nada será revisto sem um amplo debate com o setor produtivo privado, com os investidores privados, com os governadores de Estado, que representam as 27 empresas nos Estados. Então, faremos rapidamente, mas faremos um diálogo para que essas alterações, elas possam liberar investimentos públicos, investimentos privados diretamente, através de concessões, ou também e principalmente, investimentos através de parceria público-privada. Eu, por exemplo, na condição de governador, estava encaminhada para fazer uma PPP do saneamento para a segunda maior região da Bahia, que é a região de Feira de Santana. E os decretos editados pelo presidente da República impediram essa licitação no formato de PPP. E, portanto, o que nós queremos é liberar investimento, sem nenhum tipo de cunho ideológico. O que nós queremos é que o marco legal seja facilitador do investimento. As realidades são diferentes, não adianta botar uma camisa de força, um país muito desigual e muito diferente. Uma coisa é a realidade do semiárido brasileiro, outra é a região sul ou sudeste que chove bastante. Então, as condições são muito diferentes para fornecimento de água e de esgoto num país continental, num país tão desigual.